Após uma confusão generalizada criada por Isaac Netero depois da sua morte, seu filho, depois de decidir que vai explorar um novo mundo, escolhe se entregar para o V5 depois de se tornar um procurado por eles, bugando totalmente a cabeça dos odíacos. Mas, o que será que Ben Old quer tramar com esse movimento? Será que ele está trabalhando com os desejos restantes do seu pai? O que será que ele está trabalhando com os desejos restantes do seu pai? Se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha ele com seus amigos, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre essa treta dos odíacos com o Ben Old. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Só acabei esquecendo de falar aqui, se inscrevam também para ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, mas eu acabei pulando ali o capítulo 342. Eu fui ali do 341 para o 343 e acabei pulando essa parte importante e eu realmente fiquei meio perdido na análise do capítulo 343, mas deu para entender bastante coisas de alguns aspectos, mas eu achei importante não pular em vídeo, né? De trazer para vocês. Então, 344 vai ficar apenas para a semana que vem, mas a gente vai comentar aqui sobre o 342, porque tem bastante informações, bastante pontos interessantes para a gente falar aqui, tanto ali sobre os odíacos e também sobre essa jogada do Ben Old e também informações sobre o Vencico. E aí, basicamente, o capítulo começa ali com o Ben Old já sendo preso pelos odíacos, dizendo que ele vai ter que ser solto e que todos eles irão com ele para o continente negro. Shadow diz que isso é uma ilusão do Ben Old e que ele ficará muitos anos preso, mesmo assim porque ele estava lidando com uma situação na qual ele estava agindo fora da lei. Mas ele acaba afirmando que tudo isso será a informação de que ele precisa para chegar até o V5 de que ele está preso e que a partir disso tudo vai mudar. Que todas essas circunstâncias podem chegar a uma mudança completa. Shadow então pega o gravador e encara ali o filho de Neteiro dizendo que vai gravar toda a conversa e Ben Old diz que está tudo bem para ele, porque ele vai dizer apenas a verdade. A líder dos odíacos consegue ver claramente Neteiro ali no filho, mas ela diz que precisa sair defensiva o mais rápido possível, porque o Ben Old estava colocando todos os odíacos com uma cara de surpresa, com ações inesperadas e eles completamente na defensiva. Agindo dessa forma, Ben Old estava no seu campo de batalha, que ele não estava realmente ali se sentindo alguém afoito para poder realmente entregar todas as informações que eles precisavam. Ben Old avisa então que o V5 tem suas próprias motivações e apresenta o mapa mundo oficial de Hunter x Hunter. A gente tem uma transição na qual o Ben Old começa a falar sobre o continente negro e aí a gente tem uma transição para o começo da reunião ali da V5, onde vemos os continentes do nosso mundo, mas com uma bagunça total. O Togashi acaba pegando ali os continentes do nosso mundo real e acaba meio que mudando de posição. Acho que ele meio que ficou com preguiça de pensar em outras formas ou quis trazer uma referência para o nosso mundo, como seria ali ligado em Hunter x Hunter, propriamente dito. Mas então ele acaba trazendo ali esses continentes e espalha em volta ali daquele domo. É afirmado então que os continentes estão em volta de um lago gigante chamado de Moebius, que já foram feitas ali também 149 expedições para o continente negro e de todas essas expedições apenas 28 pessoas voltaram com vida e Ben Old é uma delas. Não sei se você entendeu, mas voltaram menos pessoas ali em média, menos do que 1 em média ali. Se a gente pegar 28 e dividir por 149, a gente vai chegar a um resultado ali menor do que 1, bem menor do que 1 nas pessoas que conseguem retornar em cada expedição. O que demonstra claramente que o continente negro é algo assustador pra caramba em termos de exploração. Vemos então a explicação daquele jovem agente que a gente tinha visto ali no capítulo 341 apresentando suas ideias em uma reunião. Ele diz que a humanidade nunca conseguiu chegar até o continente negro usando as suas próprias forças. Ele diz que dos 28 que voltaram ali da exploração, todos eles tiveram sortes e forças excepcionais. Ou seja, conseguiram fugir do perigo da morte ali através da sorte, ou conseguiram lidar com seus oponentes no continente negro por causa ali da sua força absurda. Mas desses todos, apenas 4 voltaram a praticar coisas rotineiras na sua vida. Então, dos 28 que voltaram, apenas 4 voltaram sãos, né? Então eles mexeram realmente com a cabeça dessas pessoas. O continente negro teve a capacidade de mexer com a cabeça dessas pessoas ao ponto de deixar eles ali fora das suas próprias rotinas. Uma pessoa pergunta ali quem são as pessoas, quem são esses seres que conduzem a humanidade para chegar até o continente negro. E a outra responde que eles são criaturas mágicas que possuem conexões diretas com o novo mundo, né? Esses seres não são bem humanos, né? Na verdade, não dá pra dizer bem o que eles são porque ainda não foi revelado no mangá. Eles podem ser de qualquer raça, sim, mas eles têm ali um contato muito forte com a magia, né? Com aquilo que é dito como um poder mágico. Eu não sei se essa tradução tá correta, mas é o que é passado ali nessa tradução que eu li de que são seres realmente com poderes mágicos que têm a capacidade de se conectarem com o novo mundo e assim levar até os seres humanos para o novo continente. E aí, um dos presidentes do V5 acaba dizendo que impedir qualquer pessoa de ir para lá vai causar uma revolta desnecessária. Se quiserem ir, deixem ir. Outro acaba alegando que o que o reino ali de Caquim fez não pode passar batido, já que eles feriram várias leis ali da constituição do V5. O agente então interrompe e entende a situação. Caquim não está apenas ali para liderar a ida ao continente negro. Eles querem entrar no V5 que passaria agora a se tornar um V6. Mostrando que eles têm força capazes ali, poderes ali capazes para liderar uma expedição. Essa expedição vai acontecer se a V5 querer ou não. E se essa expedição der certa agora, eles vão ficar para trás. E talvez ali Caquim lidere uma nova revolução contra os V5. Eles continuam dizendo ali que o nome do rei deve ser, então, ser colocado na história como o pioneiro dessa expedição. Em troca, as demais nações terão reconhecimento por igualdade da exploração. Então, meio que dá para entender assim, olha, eles vão de qualquer forma. Se der certo, eles vão ficar com todo o continente negro para eles e a gente vai ficar realmente deixado para trás. Mas se der errado, ele vai ser provocado ali como o principal causador. E por mais que nós tenhamos apoiado, nós não vamos ser o principal causador dessa possível catástrofe que está prestes a acontecer. O que quiserem ir, mas forem considerados fracos, eles mandarão para ilhas desabitadas que ficam no extremo do mundo. Para mostrar que aquele lugar é o novo continente. Eles não querem levar pessoas extremamente fracas apenas ali para querer realmente explorar aquele lugar. Ou realmente conhecer o desconhecido. No caso, para ir para o novo mundo, somente os mais fortes e a associação dos caçadores que irão ser ali comandados através por Caquim. E eles devem lidar com o Ben-Old por lá. Então, toda uma estratégia realmente para lidar com o Filho de Neteiro é colocado em prática. E através dessas conversas é de que os Odíacos e os caçadores que forem para o novo continente terão que executar o Ben-Old através de uma caça no novo mundo. Voltamos então para a conversa ali de Ben-Old e Shedler, na qual realmente ali o Ben-Old está explicando o quão na reta ali ele acabou colocando todos os caçadores, todos ali dos Odíacos nessa situação. Se eles falharem, eles vão perder toda a confiabilidade que os clientes das principais nações do mundo tem com eles. Afinal, todos os holofotes estão ali nos caçadores. Então, se eles falharem no continente negro, provavelmente a associação dos caçadores vai ruir de uma vez. Se conseguirem, além de realmente adentrar ali ao continente negro e dominar este território de uma vez, a associação será vista como aquela que está fazendo um grande favor para a humanidade, abrangindo e expandindo ainda mais o território humano. Ou seja, a associação vai ser lembrada para sempre com alguém com a cabeça no progresso e no adiantamento ali dos fatores para ajudar na evolução da humanidade. Ben-Old então desafia ali os Odíacos e a associação, dizendo que se quiserem pegar ele, terão que ir para o continente negro. Ela então, a Shadley, acaba aceitando o desafio, mas antes precisa confirmar algo e ele já entende do que se trata. Ele acaba dizendo ali que eles podem tirar qualquer parte do corpo dele, porque assim eles vão conseguir comprovar e confirmar de que ele é realmente filho do Isaac. No final das contas, Ben-Old amarrou todos ali junto com ele e se jogou no mar. Ou seja, vai ficar vivo quem conseguir segurar o ar por mais tempo. Então ele jogou todo mundo na bala e vai realmente sobreviver quem conseguir sair de dentro desse buraco. Mas no final das contas, eles são caçadores e devem estar dispostos a explorar novas coisas. Essa é uma função dos caçadores e uma das ligações para que eles explorem ali esse novo continente. Shadley então diz para Ben-Old que ele ficará preso e permanecerá assim por muito tempo. O filho de Isaac diz que para ele tudo bem, desde que chegue o momento certo para eles explorarem ali o novo mundo. Voltamos então para os dois agentes que vimos no capítulo anterior. E é claro que um deles foi que sugeriu a criação ali do V6. O outro acaba parabenizando ele ali por ter ido bem na apresentação. Mas ele tem receio de que não foi tão bem assim. Que talvez a informação de tantas coisas que ele poderia ter passado, talvez quem era para receber esse sinal não realmente levou aquilo a sério de que aquele continente era extremamente perigoso. Ele alega que muitos dizem que as escritas sobre o continente negro é uma fantasia, mas tem detalhes por demais para que aquilo realmente seja uma mentira. Por mais que realmente tenha corpos por todo aquele laboratório, ou aquilo que sobrou dos seres humanos naquilo daquele laboratório na qual eles estavam, muitas pessoas acreditam que todas aquelas coisas ali que se referenciam ali nos arquivos era algo das fantasias, das ilusões dos sobreviventes do novo mundo. Então a gente tem ali um pequeno timeskip na qual a gente vê a apresentação de um barco na qual tem a capacidade ali, meio que um barco meio submarino, parece muito até mesmo com o Mob Dick ali do Barba Branca em One Piece, só que na verdade é um barco mais escuro, um barco totalmente escuro lembrando um submarino, e é onde cabe mais de 200 mil pessoas para o transporte para o novo continente. Terá ali então um sorteio para definir quem serão as pessoas enviadas. Então transitamos para falar sobre novas espécies do continente negro e o perigo que as doenças vindas de lá podem causar para a humanidade. Um especialista alega dizendo que a humanidade já avançou muito na busca ali de curas de várias doenças, né? E que isso pode lidar com doenças novas que surgirem ali do continente negro, já que esses estudos biológicos podem identificar através disso para a criação da cura dessas novas doenças. Mudamos então para Ging e Perlestone, com o pai do Gon pedindo para deixar ele participar também ali dessa missão. E a gente sabe, né, que no vídeo passado eu já adiantei toda essa confusão do Perlestone com o Ging, mas agora a gente tem a chegada ali do personagem do pai do Gon saudando todos os membros da equipe do Ben-On. Perlestone fica aliviado pelo Ging não estar ali para impedir eles, mas ele diz que é por isso mesmo que ele está ali, que ele quer impedir essa loucura deles. Ele informa então ao pai do Gon que se a associação responder a provocação ali do Ben-On, eles irão para o Novo Mundo e caso contrário a associação Hunter é quem irá. Então basicamente o Ben-On deixou eles entre a cruz e o punhal e assim eles vão para o Novo Mundo querendo eles ou não. Ging diz que aquilo com que ele realmente fez com as quimeras não vai passar em branco e que agora ele vai começar a brincar com o Perlestone até ele pedir desculpa. Perlestone provoca ele dizendo que finalmente Ging havia tomado a decisão de se juntar a ele e o Ging então questiona dando risada sobre essa informação. Ele não vai se juntar ali ao Perlestone, ele só quer brincar com o personagem no continente negro e essa confusão entre esses dois personagens promete muita situação, uma batalha quem sabe aí épica pra caramba e assim o capítulo acaba. E aí E aí E aí Obrigado.